e convidá-los para que a gente inicie hoje já essa atividade avaliativa, esse fórum dialogado. Pode ser? Sim, professor. Pode ser assim, Cristiane? Sim. Pode ser, Camila Souza? Pode sim, professor. Legal. Gabriela? 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 Laine Luz? Luísa, por sino. Sim, professor. Legal. Uma galera que não me respondeu, né? Bom, talvez estejam com problemas no microfone, né? Ravani Cruz, tudo bem? Oi, professor. Estou bem, senhor? Legal, Ravani. Obrigado. Vamos fazer assim, então? Bom, então, para a gente começar aí esse nosso primeiro fórum dialogado, eu gostaria de pedir para que você recorresse às suas anotações, ao material que você tem aí, só para a gente relembrar o que nós discutimos até esse momento. E vamos... Para nós entrarmos no conteúdo, discutirmos o conteúdo de hoje, vamos relembrar o que nós discutimos na aula passada, relembrar aí da teoria das contribuições do Vygotsky e do Ausubel. Nós falamos na aula retrasada do Skinner e do Piaget, lembram? Falamos das suas contribuições, das contribuições de suas teorias para o processo de ensino-aprendizagem. Na aula passada nós falamos do Vygotsky e do Ausubel, já faz algum tempo, né? 15 dias. Então, é um conteúdo que foi armazenado na nossa memória de longo prazo e que agora nós precisamos recuperar esse conteúdo lá para nós trazermos aqui para a nossa discussão. Eu sugiro que você vá aí nas suas anotações, tá bom? Para que a gente possa formalizar esse fórum, para que a gente possa relembrar o conteúdo e para que a gente possa ter atribuição desses 500 pontos referidos a essa atividade. Quem gostaria de iniciar, por favor? Sim. Eu vou estipular aqui, gente, são 19h18. Eu lembro que o Azubel Professor? Sim, Cristiane, por favor. Posso falar? Eu lembro que o Azubel é aprendizagem significativa. Pode falar, professor. Ah, é o Viz Govis que é... Ele acha que a criança, ela vai aprendendo com o pai, né? Ela vai aprendendo o quê? Com pares, com os colegas, professores, no ambiente deles que vive. Que estão convivendo, né? Na escola. Tá bom, Cristiane. Legal, obrigado pela sua participação. Ó, gente, no meu relógio aqui são 19h19. Eu vou dar 10 minutos, tá bom? Para que vocês se movimentem aí e relembrem os conteúdos. Valendo 500 pontos, tá bom? Em 10 minutos, se não houver nenhum tipo de movimentação, eu considero a atividade realizada e os pontos não são atribuídos, tá bom? Necessário é isso para que a gente relembre e para que a gente discute e participe dessa conversa. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Cristiane já iniciou aí nos lembrando que o Azubel fala ou trata, apresenta a aprendizagem significativa. Falou do Vigotes que a sua contribuição é da aprendizagem sendo realizada em pares, né? Em grupo. Mais alguém? Eu vou anotando aqui para que a gente não se perca. 50 pontos até agora, tá bom? Sim, professor. Eu lembro da aula passada que a gente falou também, né? Do Vigotes, né? Sobre a zona do desenvolvimento proximal, onde a aprendizagem já acontece, o nível do desenvolvimento real e o nível do desenvolvimento proximal, que focou bastante no Vigotes. Excelente, Noemi. Você lembra, Noemi? Sim, eu anotei. Eu anotei aqui no caderno. O que você lembra deles aí? Das zonas de desenvolvimento real, da proximal. Isso, o real é a capacidade da pessoa fazer as coisas sem ajuda do outro e o proximal é a capacidade do indivíduo de realizar uma tarefa com a ajuda de uma outra pessoa mais experiente. Excelente. Excelente. Isso é uma contribuição do Vigotes, né? Ótimo, Enemi. Então, eu lembro aqui do T.A.G. Só... Quem é? É a Tereza. É a Tereza. Ô, Tereza, boa noite. Boa noite. Eu vou pegar aqui a anotação que eu tinha colocado. E que é uma oportunidade. O importante é a gente relembrar desse conteúdo. Então, tinha uma parte que eu lembro que eu anotei senso motor. Aí, depois, tem a parte pré-operacional que tem as idades, né? É... Operacional concreto que aí fala que é de 7 a 11 que é entra no período da pré-adolescência. É... Operacional formal que depois dos 12 anos. Eu anotei sobre P.A.G. esse dia. Legal. E... E você... Consegue nos ajudar, Tereza? De uma contribuição dessa teoria do P.A.G. pela nossa prática profissional? Ah, eu não lembro toda ela, não. Eu anotei só umas partes que na hora que você foi falando eu fui anotando. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado pela sua participação, Tereza. Nada. Professoras e professores, mais alguém? 50, 100, 50, 200 pontos. Temos 8 minutos aí para a manifestação e para a completude desses pontos. Eu provoco vocês não no sentido de encher o saco, tá bom, gente? Mas no sentido de a gente relembrar esse conteúdo para nós entrarmos na nossa discussão de hoje. Obrigado. Professor, o P.A.G. é o construtivismo, né? Porque ele trabalha etapas. Isso, Cristiane. Excelente. As teorias do construtivismo são oriundas ou são... recebem forte contribuição da teoria psicogenética de P.A.G. Muito bem lembrado. do Skinner. Alguém lembra alguma coisa? Mais alguma coisa do Vygotsky? Professor? Quem? Ravani. Ravani, isso. Eu tenho algo anotado do Skinner. Por favor, Ravani. Ele também é da teoria comportamental. é derivado da abordagem socialista e ele estuda a mente e os seus processos cognitivos, afetivos e motivacionais. E o behaviorismo, ele parte daquela questão do reforço positivo, o reforço negativo. e ele tem em mente que a punição não é uma forma de... uma forma legal de abordar o aluno e sim com essas questões do reforço positivo e negativo. Legal. O Skinner fala, né, Ravani, que a punição é uma das formas mais comuns. Isso, é comum, mas que a longo prazo pode trazer alguma... não distúrbio, mas pode trazer consequências não muito boas para a criança, né, no futuro. A punição é muito utilizada, mas é algo que pode trazer consequências não boas para o aluno, enfim, para os filhos. Isso, os produtos da punição não são negativos, né? Por isso que o Skinner orienta para que os comportamentos sejam modelados com reforço positivo ou reforço negativo, né, e não com a punição. Muito bem lembrado, Ravani. Muito bom. Pessoal, eu anotei uma pouca coisa do Skinner aqui também, mas, assim, é basicamente o que ela acabou de falar. A forma do aprendizado que ocorre em função de mudança no comportamento, os estímulos, resposta individual que ocorre, tipo, em meio disso, consequências também. Você está trazendo a questão do estímulo do ambiente influenciando o comportamento do indivíduo, né, ô Vinícius? Isso. Isso, dentro da contribuição, dentro da teoria do Skinner, né? Isso, é. Ok, estou anotando. 100, 200, 350. Temos mais quatro minutos. Senhoras professoras. Professor. Oi. Eu anotei sobre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. excelente, 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 muito bom. Diga para nós o que você tem aí. Que a aprendizagem mecânica, ela se liga à estrutura de forma muito fraca e a significativa estabelece entre os conhecimentos adquiridos e as estruturas cognitivas prévias. Eu não entendi essa última parte que você falou da significativa. A significativa é a relação estabelecida entre os conhecimentos adquiridos e as estruturas cognitivas prévias. Isso. Isso a gente tem lá em Auzubel, né? Ele fala até daquele termo subsensor, das ideias âncora, que são concepções informações novas que chegam ao aluno e que são ancoradas, que são ligadas ao conhecimento prévio que já estava, que ele já possuía, né? Por isso ele chama a aprendizagem significativa, ou melhor dizendo, quando isso acontece, né? Legal. Muito bom, Laini. Ótimo. Estamos relembrando aí. Vigotes, que mais alguém tem alguma coisa? Temos três minutos. Estamos em cem, duzentos, trezentos, quatrocentos pontos. Então, é do conhecimento proximal, né? Que a menina tinha falado um pouquinho antes também, que ela explicou. De Vigotes. Eu nunca vou falar, certo? Vigotes? Vigotes. Vigotes. Mas o nome dele é complicadinho mesmo, não se preocupa não, viu? Tá bom. Pra gente lembrar como escreve, então, aí é pior ainda. Bicho, é Y, T, eu nunca sei a ordem. Isso, dá o trabalho de colocar aquele I, aquele G, Y, fica tranquila. A teoria de Vigotes que se dá pela interação social com as outras crianças e o meio que a criança vive, né? Foi isso que eu entendi. E o de PIAG, são por fases, né? A pré-operatória, o operatório concreto e não me lembro a outra. É pré-operatória, o operatório concreto, não lembro a terceira, professor. Kátia, ótima contribuição a sua, ótima. Uma diferença, uma diferença importante quando nós olhamos para a teoria do PIAG e para a teoria do Vigotes é que o Vigotes entende que a criança, o aluno, ele vai se desenvolvendo cognitivamente e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo condições para que o aprendizado aconteça. Sim. Por isso que ele fala daquelas fases que você está apresentando aí, que é a sensório motor, que vai do zero aos dois anos, sensório motor ou motor sensorial, você pode encontrar algumas variações para o nome dessa fase. A pré-operacional é a próxima, que vai dos dois aos sete anos, a operacional concreta e a operacional formal, que é por volta dos doze em diante. Então, para o Vigotes que a medida que a criança, que o aluno vai crescendo, ele vai tendo esse desenvolvimento cognitivo e vai tendo condições de aprender. Por isso, o professor deve pensar as suas práticas de ensino a partir desse nível de maturidade da criança, do aluno. O Vigotes ele entende que a aprendizagem ela vai acontecendo na interação, nessa troca, nessa relação com o aluno que a criança tem com os outros, com as outras pessoas e com o ambiente ao seu redor. O Vigotes que vai falar de nível, como foi apresentado aqui, de desenvolvimento real, nível de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento proximal. O nível de desenvolvimento real é o que o aluno sabe fazer sozinho, sem ajuda de ninguém. O nível de desenvolvimento proximal é o que ele faz com a ajuda do professor e a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que ele sabe e o que ele está aprendendo. E ao professor, à professora, cabe esse papel de mediador para que esse aprendizado possa acontecer. Muito bem lembrado, Kátia. Ótimo. Deixa eu ver quantos a gente tem aqui. 100, 200, 300, 400. Falta mais alguém aí para a gente completar esses 500 pontos? Professor? Oi, Luísa, Porcino. Boa noite. Boa noite, professor. Eu tenho notado aqui que o Vigodski também foi um dos primeiros estudiosos a ressaltar a importância do ambiente da criança, tanto escolar quanto social dela para a aprendizagem. Excelente. Quando você falar de Vigodski, Luísa? Que bagulho doido. Vigodski, Luísa, lembre-se do da interação do indivíduo, da pessoa com o ambiente e com as pessoas. Muito bem lembrado. Sim, professor. Obrigado. E aí, gente, mais alguém? Quem se habilita aí? Professor, só uma questãozinha que eu sempre pensei, mas, né, enfim, acho que não veio muito ao caso. Mas essas teorias, hoje a gente vive em um mundo que, tipo, não tem como comparar uma criança de dois anos hoje e uma criança de dois anos no ano de dois mil. Será que essas teorias, elas não estão um pouco ultrapassadas? Não que seja, que não, que não seja uma forma certa de conduzir o crescimento de uma criança, mas será que elas já não precisam ser revistas? Não estou falando que está errado, tá, professor? Quem sou eu que vou falar isso, né? Não, amigo, imagina, se estiver errado também a gente vai discutir a respeito, né? O que você acha, Vinícius? E aí, Vinícius? Vinícius? Ah, desculpa, desculpa, o seu microfone estava desligado. Eu acho que tem muita diferença. Eu acho que, assim, a tecnologia, muita coisa já evoluiu e, com isso, as crianças também acabam indo em cima disso, entendeu? Cara, seu questionamento, ele é importante demais, demais nesse momento aqui da nossa conversa e do nosso conteúdo em psicologia da educação. Estamos hoje na metade do conteúdo. Esse seu questionamento, ele é importante demais para nós pensarmos essas teorias. antes de eu continuar, a Deisiane levantou a mão. Diga, Deisiane. Não, é só um ponto que eu estava estudando essa coisa que o Vinícius falou, né? Por favor. O Bigotes, ele fala muito da historicidade, né? Que cada aluno, de fato, não dá para ser comparado o mesmo aluno em diferentes épocas, né? Não há uma lei universal que fale do desenvolvimento do aluno. Ele fala muito como que a gente é referente a isso, certo? Correto. E o que você tem de posicionamento? Tem alguma coisa? Bom, eu acredito muito nessa teoria da historicidade, né? Que cada aluno é diferente no seu tempo, na sua região, no seu meio cultural. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento dele. Então, o mesmo aluno aqui no Brasil, uma mesma criança aqui no Brasil, mas o mesmo desenvolvimento de uma criança em outro país. São desenvolvimentos diferentes, referente ao local em que a criança está inserida. Ótimo, ótimo. A abordagem do Vigotes que é chamada de sócio-histórica ou sócio-interacionista, né? Sem lembrar. Daniela, você levantou a mão também? Sim, professor. Boa noite. Então, o que eu tenho a dizer não é muito diferente do que nós já ouvimos até aqui, né? Piaget fala da aprendizagem da criança respeitando o seu amadurecimento, né? O seu tempo biológico. E Vigotes que fala da importância da interação com a sociedade e com o mundo, né? Aham. É, eu andei lendo e eu vi que ele não despreza a teoria de Piaget, só completa que essa aprendizagem, essa interação também ocorre por meio da sociedade, do convívio com o outro, né? Ótimo, Daniela. Muito bem lembrado. Excelente. Kátia, Dádamo, ou Dadamo, né? É Dádamo, professor. Oi, Dadamo. Eu acho que o questionamento do Vinícius a gente cai aí na teoria de Vigotes de novo, né? Porque embora tenha, assim, as tecnologias, dependendo do que você oferece para a criança, ela aprende, né? Então, está muito relacionado, eu acho que com a teoria de Vigotes. Ótimo, ótimo, concordo com você. É a minha opinião, né? Não, eu concordo, né? Pelo menos. Mas veja só, a provocação do Vinícius ela é muito pertinente. Nós vimos, até esse momento, as contribuições da teoria de Skinner, as contribuições da teoria de Piaget, as contribuições teóricas de Vigotes de Al-Zubel, e hoje nós vamos ver mais duas. Puxa, essas teorias estão ultrapassadas, estão superadas para as crianças do século XXI, cabe uma discussão muito interessante nesse sentido. Com certeza, eu também concordo, professor. Muito interessante. Quando nós olhamos para a teoria do Piaget, por exemplo, o Piaget vai falar da maturidade, do desenvolvimento cognitivo. Até esse momento, nós não temos uma teoria que contraponha a teoria de Piaget. Até porque ele está falando de uma maturação cognitiva. O Skinner vai falar do comportamento. E comportamento, ele pode ter estímulos diferentes, mas o comportamento humano, eu poderia dizer que é o mesmo em todas as épocas. as contribuições do Vygotsky, que é chamada de uma teoria sócio-interacionista, sócio-histórica, como a Deysiane nos lembrou. Eu chamo a teoria que, apesar de parecer antiga, é uma teoria muito recente, muito nova. Essa necessidade da interação social, desse aprendizado que acontece na interação, no contato com o outro. É uma teoria, Vinícius, e caros professores e professoras nesta sala, importantíssima e, eu diria, muito contemporânea. Muito que contemporânea. Quando a gente fala do Walsbel, que fala da aprendizagem significativa, é uma contribuição. Puxa, o quanto nós, professores, nos debatemos para fazer ou para promover uma aprendizagem que seja significativa, que tenha sentido para os nossos alunos. Então, eu penso, Vinícius, eu entendo, né, que sim, a discussão é super importante, esse seu questionamento. Inclusive, Vinícius, vale a pena nós pensarmos enquanto pedagogos na área da pesquisa, não só na docência, mas na área da pesquisa. Entre nós aqui, podemos ter pesquisadores do processo de ensino e aprendizagem. Quem sabe nós teremos aqui entre nós pessoas que vão se debruçar sobre essas teorias e vão criar suas próprias teorias, né, como o ser humano aprende, quais são os mecanismos que podem facilitar esse aprendizado. E assim vai se construindo conhecimento científico, a partir de pessoas que se debruçaram sobre um tema e que lançaram-se as pesquisas, né? A BNCC, que nós ouvimos tanto falar, mas é uma legislação de 2018, nós estamos em 2020, olha, super recente, a BNCC, que a gente cita a cada aula, eu acredito que em outras disciplinas, vocês também têm contato com a BNCC, ela vai tratar do desenvolvimento de competências socioemocionais, o desenvolvimento de competências socioemocionais, ela está muito próximo, muito relacionado à relação interpessoal, sabe? O Edgar Mohan, que é um outro autor, nós não temos ele aqui na nossa disciplina, mas é um cara também que eu sugiro recomendo a leitura, ele fala de sete saberes necessários à educação do futuro, e Edgar Mohan fala que um desses saberes é a identidade planetária, o que é essa identidade planetária na concepção filosófica de Edgar Mohan? Puxa, é nós olharmos um para o outro como irmãos que convivem numa mesma casa, no mesmo planeta, veja, as contribuições de Vygotsky novamente aqui na teoria de Edgar Mohan. Então, penso eu que vale a pena a discussão, vale a pena a pesquisa, vale a pena você escrever, você perguntar, viu, Vinícius? O pesquisador, ele se faz com perguntas, com questionamentos, levantando dúvidas, é isso que faz um pesquisador. Mas acredito que essas teorias de Skinner, Piaget, Vygotsky, Alzo Bel, e as que nós vamos ver hoje, tem muito, muito, muito a contribuir conosco ainda no século XXI, entre muitas outras, né, que nós ainda vamos nos aproximar e conversar a respeito. Obrigado, viu, por essa provocação tão importante. Gente, fechamos os 500 pontos e ainda passamos alguns minutos aí do nosso fórum dialogado. Vocês perceberam que eu fiz uma pequena alteração aqui no critério de avaliação? Perceberam isso? Sim, professor. Professor, esse Edgar Morin é sociólogo, é isso? Filósofo. Filósofo? É. Filósofo francês. Francês. Fantástico, viu? Ele tem um livrinho, esse livrinho Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro, é assim, a leitura que você vai ler assim em um dia. E é... É demais. É, eu dei uma pesquisada aqui agora só para ter certeza de quem era. Isso. Obrigada, professor. Ele é um filósofo francês. O livro que eu recomendo dele é Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro. Você colocar aí, você vai encontrar esse livro para compra. Eu não sei qual o valor, mas é um livro assim, muito bom. Dependendo da fonte que você está pesquisando, você vai encontrar... 32,80. Bem baratinho. Baratinho. Dependendo da fonte que você estiver pesquisando aí, você vai encontrar que ele é sociólogo, que ele é antropólogo. É porque esses caras... Ele deu para mim como sociólogo e antropólogo. É. Depois como filósofo francês. Esse pessoal transita em várias áreas do conhecimento e constrói muito conhecimento aí, né? Está certo, professor. Obrigada. Obrigada. Bom... Ô, Cátia, você quer falar alguma coisa? Está vendo? Será que a mãozinha levantada? Eu não sei se é do outro momento ou se é de agora. Eu acho que foi do outro momento, professor. Ah, que... Acabei de falar. Obrigado. Obrigada. Bom, então vocês perceberam que eu fiz uma pequena alteração no critério de avaliação. Nós vamos fazer mais dois fóruns como esse. E vocês perceberam que eu estabeleci um tempo e fui atribuindo pontos a cada participação. De modo que se ninguém participasse, eu atribuiria zero pontos para todos, né? Mas como nós tivemos aí a participação um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez participações, nós temos aí cinquenta pontos para cada participação, totalizamos os quinhentos pontos. E como nós já fizemos nos fóruns dialogados anteriores, vou atribuir os quinhentos pontos para todos, tá bom? E para todos. Porém, nós poderíamos pensar em mais uma outra alteração aqui. de modo que nós poderíamos ir ajustando esses fóruns dialogados para que você possa participar ou falando, ou perguntando, ou questionando, ou em silêncio, tá? Compartilhe isso com vocês de uma forma muito democrática e de professor para professor, tá bom? Então, eu lanço esses quinhentos pontos. Logo mais aí para todos, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, porque nós temos que conversar de dois... duas pessoas fantásticas também, que é o Rogers... Opa, não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu ver, peraí. É o Rogers e o Valum. Poxa, não estou conseguindo compartilhar na tela. Peraí, só um segundo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá. Só um minutinho, tá? Agora subiu ali... Ok. Só um minutinho da gente. Eu estou tentando compartilhar minha tela aqui e já vou conseguir. só um minuto. Quero compartilhar alguns slides que eu preparei com vocês. Ok. 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 Eu não acho que vai dar certo. Estou entrando de novo. Eu não perguntei, me desculpem. Até aqui alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos, a partir da teoria do Rogers e do Valum, perceber e compreender a importância da humanização e da afetividade na aprendizagem. Vamos conversar sobre a abordagem humanista de Rogers e da teoria da afetividade de Valum. Ambas propõe ou vão nos ensinar a olhar para o nosso aluno de forma integral, sem olhar para o nosso aluno como se ele fosse um depósito, ou como se ele fosse um recebido, ou como se ele fosse um receptáculo de conteúdos, ou como se ele fosse um receptáculo de conteúdos, ou como se ele fosse somente a sua parte cognitiva. Mas vamos olhar para o nosso aluno de forma integral, integral é considerar os seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e vamos perceber, vamos verificar o quanto as teorias do Rogers e do Valum contribuem para essa nossa prática. Obrigada. 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 Rogers e sua abordagem humanista. Rogers, esse senhor simpático aí, que eu trouxe essa foto dele, nasceu em 1902, faleceu com 85 anos em 1987, foi um psicólogo estadunidense, puxa, acho que esse negócio está na frente de vocês, né? Foi um psicólogo estadunidense, ele criou a abordagem centrada na pessoa, que é a chamada abordagem humanista. Na psicologia você ouve muito falar de Carl Rogers, de sua abordagem humanista, de suas contribuições. Mas as contribuições do Carl Rogers, elas são muito grandes também para a educação. Lá na terapia, na psicologia, o Rogers, ele entende que terapeuta e cliente tem uma relação, não deve ser hierarquizada, de maior ou de menor importância, mas é uma relação, deve ser uma relação pautada na igualdade, de uma forma muito democrática, de uma forma muito autêntica. E essa contribuição, essa percepção que o Rogers tem, vem com grande contribuição e com grande força para a educação. que é o que nós vamos ver aqui na abordagem humanista do Rogers. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho, gente, um segundo. Desculpem os transtornos. Desculpem os próximos. Mas é para eu tentar aqui localizar... O Teams que sumiu agora. Acho que você está vendo a minha tela, mas eu não estou achando o Teams. Ainda apareceu aqui. Ok. Tchau. 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 Bom, vocês devem estar vendo aí ainda a minha tela, né? Bom, a abordagem humanista, ela propõe um posicionamento, ela tem um posicionamento crítico ao modelo de ensino tradicional. Ela busca oferecer caminhos e discussões para uma aprendizagem que seja mais significativa para o aluno. E aí a gente vai lembrar do Ausubel, né? Que traz esse conceito, que traz essa importância da aprendizagem significativa. O Rogers, além desse conceito de aprendizagem significativa, ou o porquê desse conceito de aprendizagem significativa, ele vai falar que o aluno é um sujeito pleno e deve ser considerado um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. de modo que ele precisa estar atuando e participando desse processo e ao professor cabe essa mediação, essa facilitação para que a aprendizagem seja significativa e para que o aluno seja pleno, integral, ativo durante todo esse processo. O fazer pedagógico para a teoria humanista, para a abordagem humanista do Rogers, ele se dá com foco no aluno. O professor, ele passa, a partir da teoria do Rogers, a ser um facilitador da aprendizagem. Veja, a crítica da abordagem humanista para o ensino tradicional, ela reside também numa relação professor-aluno hierarquizada. Sabe aquela relação no qual você tem o professor como um superior hierárquico dentro de sala de aula? Como aquele que manda, como aquele que determina, como aquele que estabelece regras e aos alunos cabe simplesmente a obediência a essas regras? Essa é uma relação hierarquizada, uma relação opressora, uma relação muito característica do ensino tradicional. para o Rogers, a relação professor-aluno precisa ser uma relação democrática, precisa ser uma relação de igualdade, ambos participando do processo de ensino e aprendizagem, aluno como um sujeito pleno e ativo e professor como o responsável pela facilitação desse processo de ensino e aprendizagem. bacana, não é? O que é aprendizagem significativa para o Carl Rogers? Tem essa citação dele aqui. Por uma aprendizagem significativa, eu entendo uma aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos. é uma aprendizagem que provoca uma modificação quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. E olha que interessante essa citação do Rogers. É uma aprendizagem penetrante que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. É assim que o Rogers concebe a aprendizagem significativa. Bacana, não é? veja, a gente vai chamar a abordagem humanista, a abordagem de Rogers como abordagem centrada no aluno. que, como eu comentei há pouco, o professor ele se desloca, ele sai do centro do processo de ensino-aprendizagem. Percebem? E o centro do processo de ensino-aprendizagem passa a ser o aluno. o professor deixa de ser aquele que transfere conhecimento, aquele que deposita conhecimento, aquele que descarrega conhecimento, aquele que enche a lousa três, quatro vezes numa aula. Ele deixa de ser esse cara ou essa menina para ser aquele que facilita a aprendizagem do aluno. Para o Rogers importa como o aluno aprende e como ele aprende e não como o professor que ensina. Tirando, vejam, o foco do professor e passando o foco para o aluno. Isso não significa que o professor deixa de ter importância, tá bom, gente? Não é isso que o Rogers orienta na sua teoria, mas o professor deixa de ser o foco do processo de ensino-aprendizagem e a relação deixa de ser hierarquizada de dominância, mas passa a ser uma relação democrática, de igualdade, mais humanizada. tudo bem aí? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sim. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Sim, professor. Ok, obrigado. Seu filho, é o seu, é meu filho, cara. É a tela do meu celular. Caramba, não parece muito, não. É, parece mais a esposa, né? Ele parece mais a minha esposa. É, não é, sem dúvida. tem 21 anos. Estuda ele também? Faz alguma coisa da vida? Só estuda, cara. Ele faz, ele faz direito e faz fotografia. Olha que legal. Ele faz uma faculdade de manhã em uma faculdade à noite. Ah, eu não tenho esse tempo, essa coragem, esse dinheiro, não tenho. É, então, tem isso aí também, né? Poxa vida, como esse Teams está dando trabalho para nós hoje, viu? Mas vai dar certo. Não é, professora, é porque é horrível usar ele pelo celular mesmo, não é? A gente não acha que o celular tem no computador. Então, eu estava usando pelo computador, caiu tudo, não estou conseguindo mais voltar pelo computador. É, pelo celular, parece que não tem as mesmas funções que tem no computador, é horrível. Então, eu estou tendo que compartilhar a tela aqui pelo celular, mas aí pelo computador, aí eu não consigo voltar na sala. Que coisa, hein? Mas vai dar certo. Se eu ingressar aqui, deixa eu ver. Bom, vocês já estão me ouvindo, né? Sim, professor. Que coisa. Puxa vida. Bom, deixa assim, vou compartilhar lá de novo, vamos ver. O problema é se alguém pedir para entrar aí, eu acho que eu não vou conseguir admitir, mas vamos lá. Se alguém conseguir admitir a pessoa na sala de aula, por favor, admita ela aí, tá? Vocês estão vendo minha tela aí ainda, né? Sim. Então, vamos lá. Abordagem centrada no aluno e o professor. Bom, o professor, como nós estamos vendo aqui, ele passa a ser aquele que instiga o aluno a aprender, é aquele que passa a desafiar o aluno, é aquele que passa a ser o facilitador do processo de ensino-aprendizagem. As melhores qualidades de um professor na abordagem centrada no aluno é facilitar o processo de aprendizagem. Processo este que vai buscar autonomia e interferir o mínimo possível no desenvolvimento do aluno. E vejam, o Rogers fala dessa interferência mínima não no sentido de deixar por conta dos alunos, mas no sentido de que uma relação democrática de igualdade e humanizada seja estabelecida. De um modo que o professor não seja aquele que impõe, aquele que determina, mas aquele que convida, aquele que transita pelo processo de ensino-aprendizagem junto com seus alunos. A isso, o Rogers chama de não-diretividade, o método não-estruturante do processo de aprendizagem. O Rogers vai ainda nos dizer e nos ensinar sobre a tendência atualizante. E aqui, professoras e professores, se apropriem dessa teoria do Rogers, que é tão necessária para a nossa educação, uma educação mais humanizada, sabe, uma educação de pessoa para pessoa, a relação de troca que acontece entre um professor que é uma pessoa, um ser humano, e um aluno que é um outro ser humano assentado ali. O que não é melhor nem pior, muito pelo contrário, os dois são seres humanos que estão ali no encontro de compartilhamento de conhecimento. Rogers chama de tendência atualizante a capacidade que cada um de nós temos de controlar ou de nos desenvolver por conta própria. Basta para isso as condições adequadas, as condições propícias. tem uma analogia que é feita pelos humanistas que eu gosto muito. Você já viu uma batata podre, o quanto ela fede, o quanto o cheiro é desagradável? Se você pegar uma batata podre, que já está escura, que já está fedendo, você colocar ela num porão, num lugar escuro, depois de alguns dias, se você for ver, ela vai brotar. Agora pensem nessa batata num ambiente propício, iluminado, com água à disposição, o quanto essa batata pode brotar e pode dar frutos. Essas analogias os humanistas fazem para nós pensarmos num ser humano que possui um potencial, que possui qualidades, que possuem virtudes e que dentro do processo de ensino e aprendizagem podem e devem ser desenvolvidas. E o professor é como esse jardineiro que facilita esse processo para que esses brotinhos sejam, cresçam, floresçam, deem frutos. para que isso aconteça, para que o professor desenvolva sua prática a partir da abordagem humanista, ele necessita possuir algumas características, ele precisa ter alguns requisitos, que é o que nós vamos ver aqui e seguir. Tudo bem até aqui, gente? Professoras, professores, tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. professor, essa tendência humanista é deixar o aluno ter oportunidade de expressar as ideias, participar do processo de aprendizagem? Tendência atualizante, né? Isso, o aluno, ele tem um papel que deve ser pleno e ativo. É isso aí, deixar esse aluno participar, se envolver, se apropriar, opinar, dialogar, discutir, entender os porquês, entender o porquê ele está aprendendo determinado conteúdo. o rogers fala de três características que nós, professores, precisamos ter ou desenvolver para que a gente possa proporcionar um processo de ensino-aprendizagem humanista. é humanista. Vamos ver? A primeira é a congruência. E qual é, o que é essa característica? a congruência, ela diz respeito à autenticidade do professor e da professora. A sua capacidade de expor os seus sentimentos e as suas atitudes de forma autêntica, de forma honesta, de forma presente, sem dissimulação, sem estigmas, preconceitos, mas estar ali com seus alunos de corpo, alma, espírito, de forma autêntica, transparente, de forma legítima, no qual isso fique claro para todos que estarem naquela sala de aula que aquela professora, que aquele professor está ali para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e para caminhar comigo se eu tiver alguma dificuldade. Isso é ser autêntico numa relação. E veja, professoras e professores, é uma característica que nós precisamos e podemos desenvolver. se você pensar, você professora e professor que está aqui nessa aula, nas suas próprias relações pessoais, percebam o quanto você é autêntico e autêntica. Percebam nas suas relações pessoais o quanto você está lá de verdade, de fato, presente, transparente para aquela pessoa que você se relaciona. nós estabelecemos relações muito superficiais. Nós conversamos com as pessoas muitas vezes de forma muito superficial. Nós temos dificuldade de olhar nos olhos, nós temos dificuldade de nos aproximar, nós temos dificuldade de falar de nossas fraquezas, nós vamos nos relacionando, né? Normalmente com o celular na mão, falando no whatsapp, conversando com a mãe, com o pai, com a esposa, com o filho, e as nossas relações vão assim, vão sendo assim, de forma muito superficial. E ser congruente é ser autêntico, é estar presente, é ser transparente com os meus sentimentos, com as minhas atitudes, nas minhas relações. Essa característica faz com que eu ganhe a confiança das pessoas, com que os meus alunos confiem em mim. Eles sabem que eu estou ali para isso, sabem que eu estou ali para acompanhá-los nesse processo de desenvolvimento que eu não tenho nenhum objetivo a não ser fazer ou proporcionar um ambiente, a condição para que eles floresçam e para que eles frutifiquem. Isso é congruência para o Rogers. Tudo bem? Vamos para a próxima? Sim, professor. A outra característica que o professor precisa desenvolver é a compreensão empática. E a compreensão empática é essa capacidade que nós precisamos desenvolver e ter de entender a subjetividade do outro. Sabe aquele negócio que a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Ah, ok, empatia é se colocar no lugar do outro. Mas o quanto nós temos condições de nos colocarmos no lugar do outro e compreender as suas dificuldades quando sequer nós estamos presentes ali naquela relação. Compreensão empática é você se aproximar desse outro que no caso aqui é o nosso aluno. você buscar o entendimento de que ele tem dificuldades mas ele tem qualidades de que ele tem dificuldades mas ele tem virtudes ele tem potencial e que por vezes ele estará enfrentando muitas dificuldades e que não necessariamente essas dificuldades são cognitivas mas podem ser emocionais sociais e você professor com compreensão empática consegue ou tem a capacidade de entender verdadeiramente o que está acontecendo ou o que está passando com o seu aluno. É como que se fosse possível você por um momento entrar no mundo dele e olhar o mundo aquela atividade com os olhinhos dele. E quando nós fazemos isso verdadeiramente de forma autêntica é maravilhoso as descobertas que nós temos. O professor que se coloca no lugar do aluno ele compreende suas dificuldades ele compreende suas motivações e ele tem condições de facilitar o processo de aprendizagem isso é o que Rogers chama de compreensão empática. Agora senhoras professoras e professores que estão aqui comigo nesta noite se nós ouvirmos isso aqui hoje fazermos a nossa prova tirarmos os pontos e não lermos mais nada não pensarmos nisso não conversarmos sobre isso você vai para uma sala de aula com 30 com 40 com 50 alunos cada um com uma dificuldade diferente eu espero muito que você lembre de desenvolver essas características que o Rogers nos ensina eu espero muito que você desça lá daquele daquele daquela posição de destaque que o professor tem numa sala de aula daquele tablado que algumas salas de aula tem para que você fique no mesmo nível dos seus alunos para que você consiga olhar com os olhinhos dele e perceba as dificuldades que ele enfrenta para fazer aquela atividade e se isso for muito difícil para você lembre-se quando você era uma aluna pequenininha ela com seus 7, 8 anos 9 anos 10 anos as dificuldades que você enfrentou e que talvez você tenha sido compreendida talvez não talvez alguns professores como nós fizemos uma atividade há algum tempo tiveram uma compreensão empática e outros não se você lembrar do momento em que você era aluna é possível que você desenvolva essa habilidade chamada de compreensão empática que a gente acaba se esquecendo a gente corre um sério risco de se esquecer e a gente estabelece uma relação hierarquizada de opressão de exigência de violência estigmatizada de segregação de exclusão bom vamos lá terceira característica que nós professores e professoras precisamos desenvolver é a aceitação positiva incondicional essa característica que o Rogers nos ensina as outras duas também a congruência e a compreensão empática também mas essa aceitação positiva incondicional gente dá um pouquinho de trabalho viu gostaria de conversar com vocês sobre essas três palavras nós ficaríamos aqui por muito tempo falando só sobre essa característica mas vamos aqui resumir né para que você possa desenvolver essa característica primeiro aceitação aceitar o outro aceitar o outro aceitar os meus alunos assim como eles são preto branco amarelo homem mulher homo heterossexual evangélico católico espírita macumbeiro aceitar não pela sua religião não pela sua cor não pela sua orientação sexual mas aceitá-lo como ser humano que é assim como eu só que essa aceitação ela vai além ela não é simplesmente uma aceitação ela deve ser positiva eu aceito o outro como ele é mas o aceito ainda de forma positiva com respeito com apreço entendendo o seu valor o seu potencial a sua qualidade eu não julgo pelas suas dificuldades eu não julgo pela sua religião eu não julgo pela sua orientação sexual eu não julgo pela sua cor eu não julgo pelo modo como ele fala eu não julgo pelo modo como ele anda pelo modo como ele se veste mas eu simplesmente aceito ele de forma positiva mas não é só uma aceitação positiva olha professora e professor é uma aceitação positiva e incondicional e você sabe o que essa palavrinha quer dizer para nós hoje nós aceitamos os nossos alunos nós aceitamos as pessoas que convivem conosco nós aceitamos os nossos familiares nós aceitamos os nossos amigos nós aceitamos as pessoas que estão ao nosso redor normalmente de forma condicional e o que é aceitar uma pessoa de forma condicional se você responder às expectativas que eu tenho a seu respeito eu te aceito eu estabeleço condições participe da aula frequente a aula tire boas notas leia todo o material leia tudo que está no AVA participe do fórum percebe que eu estou estabelecendo condições para te aceitar aceitar de forma positiva e incondicional é nós nos despirmos de condições de aceitar o outro assim como o outro o é com suas virtudes com seu potencial com suas qualidades mas também com seus defeitos com as suas dificuldades com as suas mazelas nós professores nós professoras precisamos desenvolver a congruência precisamos desenvolver a compreensão empática precisamos desenvolver a aceitação cognitiva incondicional que nós teremos alunos e alunas que fazem tudo certinho não falam nada na aula que apagam a lousa para você que copiam toda a matéria que fazem todas as atividades as tarefas de casa que tiram boas notas mas você vai ter alunos que não fazem as tarefas que não tiram boas notas tem dificuldades para te escutar quando você estiver falando tem dificuldade para se relacionar com os coleguinhas muitas vezes aprendeu lá no contexto familiar no contexto social de onde ele vem a ser agressivo a ser violento é importante que você professora e você professor o aceite de forma positiva e incondicional tem um mito chamado de pigma leão mito do pigma leão é um mito narrado pelo poeta Ovidio e esse mito conta a história do pigma leão que era um escultor lá na ilha de Chipre ele não era casado e segundo o autor o Ovidio ele decidiu viver em celibato naquela ilha licença professor sim a Cristiane está pedindo para entrar na aula é eu falei eu falei que se alguém conseguir entrar pode pode tentar admitir porque eu acho que eu não vou conseguir viu eu admiti ela já ah obrigado eu não estou conseguindo não por favor tá Vinícius então o pigma leão ele vivia lá na ele vivia lá nessa ilha de Chipre e ele era um escultor e ele se dedicava à arte de esculpir como ele escolheu viver em celibato ele não era solteiro e escolheu não se relacionar com mulheres ele decidiu criar uma estátua que seria a representação da mulher ideal e após fazer aquela escultura ele ficou encantado por aquela criação acreditando que aquela era a melhor obra que ele havia feito o problema foi que em meio a tanta admiração o pigma leão se apaixonou por aquela estátua e deu o nome de Galateia e ele a tratava como se aquela estátua ou se aquela escultura fosse de carne e osso ele tratava aquela estátua ou aquela escultura como uma esposa adorada a lenda o mito conta que que aquela esposa sem fria sem vida esculpida o condenou uma tristeza profunda e uma deusa chamada deusa Afrodite sentiu pena daquele artista ele concedeu o desejo de transformar aquela estátua em uma mulher de carne e osso e o pigma leão se casou e teve uma filha com ela é um mito da mitologia grega mas sabe qual o ensinamento que nós temos aqui com com o mito chamado de pigma leão é quando nós olhamos para os nossos alunos muitas vezes eles parecem pedras brutas e quando você olha para uma pedra bruta como um escultor você não contempla você não consegue ver aquela pedra como uma escultura bela maravilhosa então olhar para os nossos alunos independente de suas características independente de como ele se comporta mas olhar para ele como uma pessoa dotada de capacidades dotada de autonomia de virtudes e que com a sua prática com o seu desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem você pode esculpir fazer uma escultura linda maravilhosa que frutifique que dê frutos isso é maravilhoso e essa aceitação positiva incondicional ela precisa fazer parte da nossa da nossa prática profissional beleza gente abordagem centrada no aluno que é do Carl Rogers a função do professor é desenvolver uma relação empática congruente com aceitação positiva incondicional com seus alunos ao professor cabe estabelecer um clima na sala de aula que permite o desenvolvimento natural que a tendência atualizante desses alunos lembra da batata lá da plantinha é proporcionar luz água nutriente para aquelas plantinhas que estão lá estabelecer uma relação horizontal democrática de igualdade humanizada para que esses alunos cresçam apareçam se desenvolvam e um dia lembre-se de você como um professor humano como um professor que o compreendeu e que o ajudou tudo bem até aqui gente? tudo certo? ok ótimo vamos conversar um pouquinho agora do Henry Valum o Rogers é maravilhoso né mas o Henry Valum ele também tem contribuições riquíssimas para nos oferecer o Henry Valum é esse senhor aí da foto nasceu em 1879 faleceu em 1962 foi um psicólogo francês e o interesse das pesquisas do Valum era compreender o ser humano como um indivíduo integral parecido com o Rogers né que tinha essa preocupação o Valum ele ele queria compreender o ser humano como um indivíduo integral para ele a cognição o pensamento o processamento de informações a afetividade as emoções e sentimentos e a motricidade os movimentos a sinestesia o andar o gesticular o falar o se movimentar possui o mesmo nível de importância para o desenvolvimento humano percebe a importância da teoria de Valum mesmo nível de importância a cognição a afetividade e a motricidade e o Valum aponta a importância das relações entre professor e aluno dentro da sala de aula trazendo a afetividade como foco como um conteúdo indispensável para o processo de ensino e aprendizagem e veja senhoras professoras e senhores professores fizemos uma atividade há pouquíssimo tempo no qual nós eu convidei vocês para se lembrar de professores que foram inesquecíveis e quais eram as características presentes desses professores inesquecíveis a afetividade por que esses professores contribuíram tanto para o meu desenvolvimento e para o seu porque talvez aplicaram a teoria de Rogers de Valum na sua prática a teoria de Valum ela pauta-se no entendimento de que os domínios cognitivo afetivo e motor interagem interagem criando e proporcionando uma compreensão integral do ser humano vejam para o Valum e para a sua teoria eu não vou abordar no processo de ensino e aprendizagem somente os aspectos cognitivos preciso integrar os aspectos cognitivos aos afetos e ao desenvolvimento motor a motricidade dos alunos essa relação entre os fatores biológicos e fatores sociais aí lembrando também de Vygotsky são importantes no desenvolvimento integral de nossos alunos o Valum vai falar da integração organismo meio da integração cognitiva afetiva motora acontecendo o tempo todo sendo contemplada pelo professor e pela professora em toda a sua prática e um exemplo que o Valum nos traz é o seguinte em uma situação que gera ansiedade podemos verificar que essa ansiedade enquanto emoção altera a respiração os batimentos cardíacos os movimentos do corpo que são os fatores biológicos que são que é o que diz respeito ao movimento a motricidade e esse contexto emocional ele vai afetar ou vai influenciar os pensamentos e as interpretações o processamento de informações desse aluno que são as suas cognições então nós não podemos ou nós não temos condições de desenvolver um processo de ensino-aprendizagem eficiente eficaz quando nós separamos esses domínios para o Valum nós precisamos olhar para o nosso aluno de forma integral e levar em consideração seus aspectos cognitivos afetivos e motores porque esses domínios coexistem e interagem o tempo todo e o tempero nessa relação professor-aluno é a afetividade o Valum vai nos ensinar que é por meio das emoções que as crianças que nós mas especificamente aqui pensando na sala de aula que as crianças exteriorizam seus desejos e suas vontades e no ambiente escolar sentimentos e emoções expressam um importante universo a ser desbravado e trabalhado que é pouco estimulado é considerado por modelos de ensino pouco estimulado e considerado por modelos de ensino tradicionais vejam eu disse para vocês há algum tempo que poucos de nós aprendemos a lidar com as nossas emoções durante o nosso processo durante a nossa passagem pela escola poucos de nós ouvimos falar de emoção ou poucos de nós tivemos um processo de ensino e aprendizagem que nos auxiliou a lidar com as nossas emoções o Valum ele vai nos alertar enquanto professores para que a gente não desconsidere mas para que a gente leve em consideração o domínio emocional cognitivo motor e tempere tudo isso com afetividade no ambiente escolar tudo bem até aqui gente tudo ok tudo boa Vinícius obrigado acho que é você que respondeu né obrigado alguém tem alguma pergunta não não está ok se tiver por favor gente aquele combinado lá do nosso primeiro encontro ele permanece me interrompa fala questiona fala do seu posicionamento da sua percepção tá bom aqui a gente está falando de Rogers a gente está falando de Valum a nossa relação ela precisa e ela é democrática é de igualdade aqui nesse bate-papo viu o Valum o Henry Valum ele também assim como o Piaget mas agora considerando os aspectos afetivos ele vai falar de estágios de desenvolvimento da criança e essa contribuição do Valum ela é muito grande no sentido de nós prepararmos as nossas atividades didático-pedagógicas para para as respectivas faixas etárias de nossos alunos o primeiro estágio é o que o Valum chamou de impossível emocional que acontece entre zero e um ano entre zero e um ano lá no bebezinho a afetividade ela é demonstrada por movimentos desordenados sensibilidades corporais o bebezinho ele é um pouco estabanado né ele chora ele grita ele dá risada ele brinca os movimentos são desordenados falta coordenação motora mas ele está ali manifestando toda essa sua afetividade há uma presença muito grande muito forte de sensibilidades corporais né o bebezinho necessita carece do toque da presença de estar ali perto muitas vezes você pega na mãozinha do bebezinho você olha pra ele pega na cabecinha do bebezinho você faz um carinho ali na barriguinha dele nas costas na cabecinha do bebezinho é o que o Valum chamou de estágio impossível emocional se nós pensarmos né no processo de ensino aprendizagem pra esta etapa o que nós precisamos valorizar contatos corporais e a fusão com outros com outros bebês com outros cuidadores esse contato corporal ele precisa estar presente num processo de ensino aprendizagem que contemple a afetividade lá pras criancinhas de zero a um ano o outro estágio que o Valum apresenta é o que ele chama de sensório motor e projetivo que vai de um a três anos de um a três anos a criança ela se volta pro contato com o mundo externo ela começa a perceber pois ela começa a andar começa a andar então ela começa a perceber e reconhecer que há um mundo além do corquinho dela ela começa a fazer ter contato com outros objetos a ter contato com partes ali da casa que em outro momento ela não tinha ela não conhecia é um universo que ela está descobrindo percebem? é também aquela chamada fase dos porquês que a criança pergunta muito ela questiona ela fala ela quer saber o porquê por que isso por que aquilo nesse estágio o que nós professores e professoras precisamos contemplar no processo de ensino aprendizagem nós precisamos ofertar situações e espaços para que essa criança ela possa conhecer o ambiente ao seu redor tocar perceber sentir e ter disposição em um momento ou durante todo o processo de ensino aprendizagem disposição para responder a todos os seus questionamentos pois ela está buscando conhecimento sentido para esse mundo que ela está conhecendo então o professor que está ali com as crianças de um a três anos vai pensar em atividades em brincadeiras em interações que favoreçam esse conhecimento do ambiente externo e esse espaço para sanar esses questionamentos e essa busca por conhecimento o próximo estágio que o Valum que o Valum ensina a gente nos deixa como contribuição é o estágio que ele chamou de personalismo que vai dos três aos seis anos dos três aos seis a criança ela passa a se diferenciar do outro ela começa a se descobrir como diferente o momento em que a criancinha puxa eu tenho pipi eu não tenho pipi ela começa a perceber e se perceber como diferente dos outros ele é um menininho ela é uma menininha ela começa a fazer essa 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 descoberta de que puxa eu sou um ser único eu sou diferente eu tenho os meus gostos eu tenho minhas vontades eu tenho minhas características físicas por isso o Valum chama de personalismo o que a gente desenvolve o que a gente trabalha quais atividades nesse estágio no processo de ensino aprendizagem nós precisamos oferecer possibilidades para que a criança possa fazer suas escolhas para que ele possa fazer suas sugestões para que ele possa escolher suas brincadeiras suas cores para que ele possa escolher o que ele quer fazer como ele quer brincar e para que ele possa reconhecer a diferença entre o que o outro amiguinho quer e o que ele quer não de uma forma de confronto não de uma forma de divergência ou não de uma forma de deixar as crianças à vontade fazendo o que quer mas que essa competência e essa percepção possa ser aflorada é nessa relação de diferenças lá dos três aos seis anos que a criança começa a aprender se o professor assim desenvolver atividades adequadas para isso a respeitar as diferenças eu penso diferente de você mas nós continuamos amiguinhos se você brinca da brincadeira que eu quero brincar depois eu brinco da sua percebem e a gente continua numa boa relação é lá dos três aos seis anos que a gente começa a desenvolver isso a gente está com 20 anos de idade 30 anos 40 anos 50 anos 60 anos de idade hoje a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que é diferente se alguém tiver uma opinião diferente da gente a gente já fica de mal não quer mais brincar não quer fazer grupo ah eu não faço grupo com fulano não faço grupo com ciclano ah ela pensa diferente de mim ela é de um outro jeito ela é de uma outra religião ela é de uma outra cor e por aí vai quando que a gente começa a desenvolver essa competência lá dos três aos seis anos principalmente quando a gente pensa no contexto social e político que nós vivemos se a pessoa fala que votou para um o outro votou para outro pronto já deixou de ser amigo só porque votou para candidato diferente absurdo né eu sei lá se é absurdo mas é muito louco o negócio bom próximo estágio que o Valon nos ensina é o estágio categorial que vai dos seis aos onze anos nesse estágio aqui a criança explora o mundo externo com atividades cognitivas e abstratas é nesse momento aqui dos seis aos onze anos que a criança começa a fazer agrupamento de objetos que são semelhantes de símbolos de signos ele começa a classificar a categorizar ele começa a fazer toda essa diferenciação e é justamente nesse estágio ou nesse estágio né que coincide com a entrada da criança na escola normalmente né não como regra mas normalmente ali entre os seis onze anos a criança vai para a escola e o professor é importante que o professor contemple ou conheça né que a criança está nesse estágio categorial para que ele possa oferecer ou desenvolver atividades ações pedagógicas didáticas educativas que possam favorecer essa 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 exploração ao mundo externo ao que é diferente aos objetos às ideias aos contextos que estão à nossa volta e por último o último estágio que o Valor nos ensina é o que ele chama de puberdade e adolescência onze anos em diante né exploração de si mesmo a criação ou desenvolvimento de uma identidade autônoma nesse momento a criança adolescente ele dá muita importância aos colegas aos pares e o processo e o processo de ensino e aprendizagem precisa né ou é importante que contemple essas características do adolescente em suas atividades que o professor que a professora possa desenvolver ações educativas que proporcione condições para que esse adolescente se expresse para que esse adolescente discuta dialogue sobre as diferenças que respeite os seus pontos de vista que respeite os seus posicionamentos o professor chega para uma sala de alunos de 11 anos em diante lá de 12 13 anos e ele determina que algo vai ser daquele jeito e pronto acabou puxa deu um tiro no pé adolescente ele está 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 desenvolvendo uma identidade autônoma ele precisa ser ouvido ele precisa se discutir ele precisa participar de uma discussão as decisões na sala de aula e na escola precisam passar por essa discussão precisam passar por essa por esse debate mas a gente entra na lida na relação com adolescentes com a seguinte percepção quando eu digo a gente eu estou falando muitos de nós é aborrecente é irritado é difícil é uma fase difícil é uma fase que não sei o que é uma fase que não sei o que é uma fase que contesta é uma fase que papapá uma fase de rebeldia isso não contribui em nada muito pelo contrário você foi adolescente eu fui adolescente isso é uma fase de desenvolvimento humano e que se nós olharmos para isso lá nas nossas práticas no processo de ensino e aprendizagem a gente tem muito a contribuir muito auxiliar esses adolescentes em seu desenvolvimento é como as campanhas de prevenção ao uso de drogas você vem para um grupo de alunos lá de 13 a 15 anos e fala para eles não pode usar maconha não pode usar cocaína não pode usar isso não pode usar aquilo puxa que campanha de prevenção ao uso de drogas você está fazendo se tudo que o adolescente faz ou quer é contrariar as regras as normas ele está desenvolvendo uma identidade autônoma falar não ajuda em que mas agora você sentar você discutir você conversar sobre o uso de drogas sobre os prejuízos você conversar sobre as questões emocionais sobre as dificuldades que eles estão enfrentando nesse desenvolvimento de identidade autônoma nesses conflitos que o adolescente vive da saída da fase da infância para 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 a fase da juventude puxa isso aqui tem tem um papel muito importante muito diferente de você falar não faça isso não faça aquilo isso é proibido aquilo outro é proibido bom como a gente não poderia deixar de mencionar e eu já citei aqui hoje foco na BNCC na base nacional comum curricular e a base nacional comum curricular ela fala ela apresenta as competências socioemocionais respeito tolerância pensamento crítico relacionamento interpessoal persistência otimismo são competências são conteúdos transversais que precisam ser desenvolvidos na nossa prática e vejam o quanto eu acredito que vocês devem ter percebido isso espero que vocês tenham percebido isso e se apropriem disso quanto a teoria do Carl Rogers e a teoria do Henry Valum contribui para o desenvolvimento de uma prática docente mais eficaz mais eficiente contribui para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes bom aqui estão nossas a nossa referência que é o livro didático tá bom que está disponível lá no Ava sugiro que você leia ele na íntegra que eu trago para os slides aqui são apontamentos do próprio livro didático mas lá também tem um conteúdo voltado para o mercado de trabalho vale a pena a leitura um material muito bom tá bom gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta de Roger Valum conteúdo professor eu não sei se é o que eu vou falar tá certo mas vendo o Valum assim ele tá ele junta tudo Piaget Bigovski até o Carl Rogers né quem falou isso o ensino dele Cristiane Cristiane assim ele ele de certa forma sim né mas ele não não manifesta essa intenção na sua teoria mas nós observamos aí contribuições do Vigodski do Piaget né do Skinner na teoria do Valum né mas a principal contribuição dele mesmo que ele não manifeste isso na sua teoria é a integração dos domínios cognitivo afetivo e motor e da afetividade no processo de ensino-aprendizagem sim sim é alguém mais alguma pergunta não eu preciso mencionar gente que vocês já devem tá ouvindo aí né mas eu preciso mencionar e lembrá-los lembrá-las do avaliar e que está acontecendo desde o dia 13 de outubro e vai estar disponível até o dia 7 de novembro é importante que você entre lá no seu AVA você faça tá bom importante por quê porque é uma ferramenta de avaliação no qual a gente pode fazer avaliação do nosso curso da estrutura dos professores das aulas é um modo de nós manifestarmos né a nossa percepção e fazermos uma avaliação pra que serve puxa pra que propostas de melhoria possam ser implementadas né pra que o nosso curso né seja ou possa ser destacado se for o caso muitas vezes eu estou muito insatisfeito com algo na faculdade mas eu estou muito satisfeito com o outro então é importante que quando você fizer o seu a sua avaliação você leve em consideração os aspectos que te fazem satisfeito e os aspectos que podem te fazer ou te deixar insatisfeito não generalize né não 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 se apegue a um ponto somente mas leve tudo em consideração o avaliar é uma ferramenta que nos proporciona a condição de especificar os pontos em que a gente não está muito satisfeito né e manifestar os pontos em que a gente está satisfeito é é uma ferramenta que se você atribui de sete a oito pontos ele conta como neutro né satisfeito são pontos que nós colocamos lá de nove e dez né então é a opinião que nós temos né o momento que nós temos de participar de fazer vocês alunos fazem nós professores fazemos e é o momento que a gente pode se mobilizar para para manifestar para indicar o nosso curso a nossa instituição ou também para propor melhorias se for o caso tá bom não deixem de fazer importante bom agradeço paciência a presença a participação peço desculpas por algum transtorno aí oriundo da ferramenta mas deu tudo certo né que bom e que você possa reler esse material já está disponível assim que eu terminar a gravação da aula eu também vou disponibilizar o link lá e que você possa se aprofundar nessas teorias que tem muito a contribuir para a sua prática tá bom obrigado gente boa noite para vocês boa noite professor obrigado senhor professor boa noite fica com Deus tchau galera boa noite boa noite boa noite boa noite aí gente boa noite boa noite